Valorizar o artesão promovendo o artesanato e as empresas do setor. Esse é o programa brasileiro do artesanato. Confira na reportagem. O artesão brasiliense Paulo de Paula trabalha com cerâmica há 25 anos. Desde 2010, Paulo participa do programa do artesanato brasileiro, criado para a valorização dos artesãos. Ele percebe que houve uma grande mudança na maneira como o público conhece seu trabalho. Antes do programa, as minhas vendas eram muito simples, de uma forma muito não profissional. Depois do programa artesanato brasileiro, você passa a conhecer estratégia de venda, comercialização, vitrinismo. São vários temas que isso te ajuda a como se apresentar. O programa permitiu que houvesse um aumento de vendas de 30% a 40%. Com essa renda, o artista montou um ateliê, abriu uma loja própria, contratou um funcionário e investiu em novos equipamentos para produzir suas peças. Com as estratégias de comercialização, de vendas e produção, hoje eu tenho um funcionário, que eu contrato ele para fazer toda uma preparação que para mim é transformada em tempo para eu poder resolver outras coisas. Eu vou poder procurar locais de venda, comercializar, vender argila, vender material. Além de participar de feiras, cursos e eventos, em alguns estados, as vendas do artesão são isentas de impostos. Atualmente, 105 mil profissionais fazem parte do projeto. Ele tem, na verdade, em alguns estados, em isenção de CMS, ele participa das nossas feiras e eventos, ele pode participar das nossas capacitações, então ele tem um leque maior de comercialização desse artesanato. Em 2014, os profissionais que possuem essa certificação participaram das sete feiras promovidas pelo programa. Mais de 293 mil peças foram comercializadas nesses eventos, com faturamento de quase 6 milhões de reais. No ano de 2014, nós trabalhamos exclusivamente só com feiras e eventos, que foram mostras na presidência e algumas outras mostras. E um programa bem bacana que a gente fez no ano passado foi o Navio Escola, que, na verdade, levou... Nós fizemos uma seleção de peças e levou as peças para 12 países na Europa, viajou pela África. Então, foi um projeto legal para a gente mostrar o artesanato brasileiro para o mundo. A inscrição no programa é gratuita. Mais informações no site da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas.